Colorado veio com o show dos garotos. No Beira Rio cabe a cidade de São Gabriel inteirinha, mas a chuva espantou o torcedor. Pisar aqui é privilégio de poucos, então... As boas vindas do Inter são assim, gol de falta de André Cruz. São várias as chances, muitas por uma reportagem de pouco mais de um minuto. Daniel Carvalho sofre o pênalti, Gavilã desperdiça. Falta também a marca dos atacantes. Faltava. Diego faz 2x0. Mas logo o placar muda novamente. Mal começa o segundo tempo e o Inter faz mais um. Mas esse não é um 3x0 qualquer. Fiz minha jogada ali individual e consegui fazer o gol, mas mais importante é a vitória e estamos na final. Pênalti agora em Gavilã. Flávio não desperdiça. O São Gabriel perde dois jogadores, expulsos, mas desconta com o Flavinho. E o estádio aplaude. O show da noite já estava garantido.